O professor Natório Magalhães é professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto, é especialista em ensino superior. Eu tive o prazer de trabalhar com ele como avaliadora do projeto OTIAC 3, que era aquele projeto, não sei, para os que estavam cá ontem, que foi da América Latina, da Europa América Latina, do Programa Alfa da Comissão Europeia, e eu falei mais nos meus projetos e nas interculturalidades. António, desculpa se eu resumido mais. Não, é o suficiente. A professora António é um colaborador que já me encanta isso, é docento. E o professor António Magalhães também participou recentemente, além de muitos outros projetos, num projeto da Comissão Europeia. Também Marie Curie, temos estado aqui, ontem veio uma colega da FCT a falar dos projetos de Marie Curie, e ela referiu exatamente esses training networks, não é? Initial Training Network, que agora se chama European Training Network, e entretanto falou Initial Training Network, não com muitas mudanças, mas... Ah, mas havia duas espécies diferentes, não era? Uma que era mesmo doutoramento e a outra era training. Ah, sim, sim. Era, não era? Ou menos antes, não sei. Mas vamos falar sobre isso, não é? Todas são training, todas são training. E o professor António Magalhães era um dos supervisores e participantes do Menezes Projeto. O professor António Sousa de Ribeiro, que esteve aqui ontem, que nos deu o prazer de estar aqui de manhã, que para além de presidente da direcção do SES, o professor António Magalhães é o professor Caterático da Faculdade de Letras, na área do Almão, e o professor Arriscado Nunes. São currículos, estas três personagens que estão aqui são currículos enormes. Eu me sinto esmagada e, portanto, eu nem me atrevo a dizer mais. Professora António Sousa de Ribeiro, o professor João Arriscado Nunes e o professor António Magalhães, o que eles vão dizer prova tudo o resto. Obrigadíssima. Bom, o que eu pensei em trazer para aqui, mas se trata também do testemunho, sobre... Estou bem, eu vou pagar a luz, não é? Não, para já não, porque eu não tenho problema, não. A única pessoa que fez só que eu trabalho no caso foi o António Magalhães. E eu tenho a certeza que ambos os meus colegas vão ter uma intervenção mais estruturada do que a minha. A minha, na verdade... As duas intervenções são sempre estruturadas, João. Não, a minha intervenção, na verdade, resoluí-se há alguns apontamentos. Mas sobre uma questão central que já veio aqui à Baira ontem, de manhã, e infelizmente depois não pude participar nas outras sessões. Muito apenas de manhã não ouvi-lhe a Baironha e a Verónica. E, mas um tema que já veio à Baira, que é a questão da tradução, porque, na verdade, é um tema que ainda tem a adquirir uma proeminência crescente quando se trata justamente das pessoas de interculturalidade ou transculturalidade. Neste caso, este painel, o prefix para este painel é o TRANS, curiosamente. É o Transnational Research. E, na verdade, o TRANS está aqui bem aplicado, porque, na verdade, trata-se de investigação que tem, obviamente, o seu lugar. Mas o seu lugar não é local, digamos assim, não é um lugar limitado por fronteiros. É, na verdade, um lugar, por definição, transfronteiriço. E isto eu referi-me, sobretudo, àquilo que fazemos no programa de doutoramento, em relação ao qual eu tenho mais experiência, que dirijo há alguns anos, que é o programa e ao qual eu aposto à entidade do Petrói e a Verónica, que falamos de manhã, e que é a doutoramento em pós-colonialismo e a cidadania global. Eu, aliás, permito-me as diferentes, só até discutir, se eu não quis intervir na discussão, mas quando se trata do intercultural e do transcultural, e a Manuela acabou por dizer que se decidiu pelo intercultural, eu devo dizer que o intercultural, a mim, me suscita alguns problemas. E o problema principal do intercultural, eu percebo alguns dos argumentos que são adesivos a favor, mas, na verdade, o intercultural, para mim, tem um problema fundamental, que é o seguinte, é que, ao levar a pressupor, que há culturas que, na verdade, são estáticas, que a gente depois comunica entre si, não é? E quando aplicou o ciclo de trans, o ciclo de trans aponta muito mais para lugares de transformação, isto é, para lugares de trânsito, de viagem, de transição, não é? O intercultural, na verdade, para mim, é um porcento mais estático, não é? E nós sabemos que as culturas, evidentemente, são entidades dinâmicas, são entidades internamente contraditórias, que podem relacionar-se de muitas formas, mas eu irei dizer alguma coisa sobre isso, do ponto de vista da tradução, e, portanto, digamos, para mim, o ciclo de trans, dá muito mais essa noção de mobilidade, não é? Do que o intercultural, que pode, na verdade, levar a pensar que há culturas que estão, que estão, que têm as suas tradições, têm as suas línguas, e depois trata-se de explorar em contato, não é? Eu sei que, obviamente, não é o que a Manuela faz, nem é assim, mas o conceito em si, já que discutir isso há um tempo em torno de desprefixo, então não pude acompanhar, infelizmente, o resto da tradução. Mas, na verdade, quando se fala em pesquisa transnacional, é, na verdade, isso que fazemos no programa. É claro que temos a vantagem muito grande de o programa ser um programa fortemente internacionalizado também, do ponto de vista dos alunos que recebo, que são de muitos países, não é? Isso permite, na verdade, aproveitar, digamos assim, é um programa em que eu gosto de pensar que não existe desperdício de experiência, mas, pelo contrário, existe uma pertilha de experiências, enfim, são sempre sessões ricas, enfim, é um trabalho rico, porque, justamente, pessoas vindas de muito diferentes provenienças, e, portanto, é um programa em que a diplomacia científica, digamos assim, no seu melhor sentido, está inscrita no património genético, podíamos dizer, não é? Portanto, é um programa que foi concebido, justamente, desse ponto de vista de ser um programa de raiz, absolutamente transnacional. Não se apreende, portanto, que a regra seja os estudos comparativos, não é? Quase todos os nossos termos, ou uma grande maioria dos nossos termos, é do teor comparativo, mas esse comparativismo, justamente, não é o comparativismo do, tanto o comparativismo do INTA, é muito mais o comparativismo do trans, não é? Portanto, na verdade, sempre com uma ambição teórica grande, que permita, digamos assim, pôr em movimento, ou permita, não percepor nunca que existem estruturas populares ou outras, ou sociais, que são, que estão estabelecidas, que são fixas, mas sempre com o pressuposto que se está a abordar uma realidade que é extremamente, sempre, extremamente dinâmica. Nesta investigação transnacional, a regra que impede é aquela que é a regra do ser, não é? Digamos, o outro não é nunca simplesmente o objeto da investigação, isto é, a norma de fazermos a investigação não sobre, mas como, não é? E, portanto, essa veio a questão de, digamos, decidir o objeto, não é? E, enfim, aquele antropólogo, ou etnólogo, ou sociólogo, de perfil mais tradicional, que vai, na verdade, explorar uma fonte de matéria brilha, não é? Para, à força de entrevistas, ou seja, do que for, da observação participante, é extrair aquilo que a comunidade não pode dar, não é? Mas, depois, não há retorno, e a comunidade, verdadeiramente, não é parceira da investigação. Na verdade, nós tentámos que não seja assim. E não é apenas o nome deste programa, é, de facto, alguma coisa inscrita no ethos da investigação científica, não sei. Há uma série de problemas que, obviamente, que suscitam, nomeadamente, que surgem nestes processos, e alguns desses problemas são simplesmente burocráticos, por exemplo, a dificuldade e o tempo que leva, e imagino que noutras universidades sejam a mesma coisa, o tempo que leva a estabelecer um acordo de doutoramento com o autotelo, com a organização de espagéria, é uma coisa absolutamente desproporcionada devido à burocracia que está envolvida nesses processos. Mas eu não queria tratar dessas questões que são muito pragmáticas, até à terra, pouco interessantes, não é? mais que aquilo que eu queria aqui conferir. Mas eu vou falar um pouco sobre duas ou três aspectos do conceito de tradução, da teoria, enfim, da teorização atual do conceito de tradução, que são relevantes, enfim, para a problemática deste simpósio, para o conceito genérico da diplomacia científica, sobretudo do ponto de vista que aqui ontem já foi delineado, que é, ao ponto de vista, fundamentalmente crítico. Eu lembro-me bem de um momento, num dos seminários do doutoramento em pós-comunilíbrios, nós tínhamos um aluno, Kishwa, do Equador, e estava-se a falar sobre as complexidades do conceito de cultura, que é uma questão que vem sempre à barra, e eu perguntei diretamente ao Raul, penso que não foi na edição da Beirão, foi antes, não é? A Verónica também, se estivesse aqui, também certamente iria corroborar, mas foi um momento muito interessante, porque eu, em certo momento, virei-lhe para o Raul, cuja língua materna é o Kish, e perguntei-lhe, Raul, existe uma palavra para traduzir cultura em Kishwa? E ele respondendo, claro que não. E eu fiquei menos surpreendido com o nome que deve dizer já esperado, porque tem toda a lógica, ele tem uma sociedade em que a distinção entre natureza e cultura, que é a distinção fundadora pelo conceito ocidental de cultura, não existe. É evidente que o conceito ocidental de cultura, que é o conceito da modernidade europeia, na verdade, é difícil traduzir, ou, no limite, é intraduzido. Mas eu, como digo, fiquei menos admirado como não, que já esperava, por esta razão, por esta lógica, do que com a naturalidade, como eu disse, claro que não. Quer dizer, era uma questão para ele inconcebível, não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. E, portanto, era uma coisa que ia contra o senso comum da sua cultura. E, neste simples episódio, que ela pode parecer puramente anedótico, mas, muitas vezes, nestas pequenas situações de vida, abrem-se problemáticas que são de alcance muitíssimo vasto. Na verdade, toda a problemática do conceito de tradição está incluída, ela está ilustrada por este episódio. Porque, na verdade, o que este episódio mostra é que a tradição é alguma coisa que se possa ser entre as realidades que são incomensuráveis. Que são incomensuráveis. Dito de forma ainda mais radical. O pressuposto de todo o ato de tradição é a radical intraduzibilidade. Lameadamente, a radical intraduzibilidade. A tradição, portanto, eu tenho esta perspectiva agonística da tradição. Já tenho discutido com a pessoa de Aventura, que não aceita nenhum deste pressuposto, também nas suas pressupostas sobre tradição, mas eu mantenho-me firme nesta noção. Eu tenho esta concepção agonística de tradição. A tradição é sempre uma luta, um conflito. Tem sempre um momento de luta, um momento de conflito, justamente para encontrar, eu nem sequer diria um denominador comum, diria um terreno comum no qual o outro se pode tornar inteligível. Mas tornar o outro inteligível é muitíssimo diferente de tornar o outro igual a mim próprio. E, portanto, uma teoria transcultural ou intercultural tem um participante deste pressuposto. Isto é da recusa da assimilação. Isto é daquele gesto que transforma o outro no meio. Toda a gente sabe que, quando se fala em relações culturais, sobretudo quando se tem noções mais, diria, ingênuas, ou mais muitas vezes bem intencionadas, ou tópicas, das relações entre culturas, a metáfora seguramente mais vez autorizada é a metáfora da ponte, não é? Isto é de ser pontes entre culturas, o diálogo entre as culturas, não é? Há milhantes documentos de organizações internacionais em que se cultiva. Há um que foi publicado há anos, um documento da Unesco, sobre o égito de Kofi Annan, que na altura era o secretário-geral das Nações Unidas. Há um texto muito interessante de ler, Manifesto para o Diálogo entre Culturas. E o título deste momento é Pontes para o Futuro. E o diálogo entre culturas é estabelecer pontes, não é? Ora, se é preciso construir uma ponte, é porque havia um trabalho a vencer, não é? E a questão central é esta, digamos, a ponta não está lá para nos fazer esquecer que existe o intervalo, mas, portanto, reparem na perspectiva, quer dizer, a perspectiva crítica é justamente perceber que a ponta é alguma coisa que torna-se manifesta, que mantém presente justamente a existência do intervalo. Porque só que for haver esse intervalo e esse abismo e esse força transpor é que existe a ponta. Quer dizer, nesses discursos bem intencionados nesses lugares comuns do diálogo entre culturas, a ponta é apresentada como uma solução e eu diria que nós temos que conceptualizar a ponta como um problema. E no momento em que conseguimos pegarmos a ponta como um problema e não como uma solução, estamos morbulhados no mais profundo, justamente, deste problema da relação entre culturas e da dificuldade, conflituosa, necessariamente conflituosa, dessas relações. E, portanto, a ideia central seria que existe o ponto que existe um fosso que teve que ser transposto e, de cada vez que se transpõe esse fosso, nós tomamos consciência de que o fosso está lá. Portanto, a ponta não está lá para nos fazer esquecer a distância entre as margens, mas para nos dar consciência de que existe uma distância entre as margens. Portanto, se nós entendemos que as culturas são incomensuráveis entre si, como eu dizia há pouco, a questão, então, é encontrar uma medida comum, é encontrar um terreno comum para, justamente, tornar inteligível essa diferença que eu dizia há pouco, para pôr em relação aquilo que é necessariamente diferente. E temos de ter a noção de que todo o tradutor sabe isso. As soluções que a encontra, sabe ou devia saber, não é? As soluções que a encontra são sempre precárias e provisórias, não é? São sempre soluções que estão inseridas num processo de relacionamento dinâmico que, no momento seguinte, no contexto seguinte, poderá exigir uma outra solução. Quer dizer que iríamos a uma epistemologia da tradução, para dizer-nos assim, tem essa função heurística, quase diria eu, de nos alertar para aquilo que eu chamaria uma razão contextual. A razão da tradução é sempre uma relação contextual, porque a tradução é sempre contingente, é sempre um ato contingente e, portanto, o ato da tradução é alguma coisa que não nos permite navegar na abstração dos conceitos, não existe um universal da tradução, não se traduz em geral, traduz sempre no particular, não é? No particular, porque os contextos e das relações concretas que se estabelecem em contextos específicos entre os diferentes participantes nos artes de comunicação, não é? E, portanto, eu insisto nisto, a razão da tradução é sempre uma razão, é sempre uma razão, uma razão contextual. O sociólogo, enfim, teórico, escritor, pós-colonial, Kwama Anthony Appiah, cunhou o conceito de thick translation, obviamente, apoiando-se no conceito bem conhecido, Christopher Gertz, the thick description, a descrição densa, ele fala em tradução densa, não é? E a tradução densa é justamente o ato de tradução que incorpora uma percepção de que habituais, práticas sociais, discursos, que estão necessariamente incorporados, fazem parte justamente de contextos específicos e quando traduzimos esses discursos, ou quando colocamos a encontrar equivalências para esses discursos, para essas práticas, nós temos necessariamente que incorporar justamente esses contextos em que esses discursos e essas práticas têm sentido. E, nos anos mais recentes, o conceito, enfim, cunhado para responder a este desafio é o conceito de tradução cultural, que, entretanto, se tornou muito corrente, é um conceito que também é o mesmo polémico, mas é um conceito que é útil para nos lembrar que toda a relação entre textos, toda a relação entre culturas, no sentido geral, é uma relação entre contextos culturais diferentes que são conceitos complexos, não é? E, na verdade, a conclusão a que tudo isto nos vai levar é que, ao mesmo tempo dos anos 90, Stuart Hall, que sempre teve, que é, de facto, um teórico, afirmo no âmbito genericamente dos discursos coloniares, que sempre teve algumas percepções e, sobretudo, também algumas formulações extremamente estimulantes e luminosas, há um texto em que ele diz que as culturas, o conceito de cultura não tem tanto que ver com tradição, tradition, mas tem que ver com translation, isto é, o que ele queria dizer com isto é que estar em tradução faz parte da definição de qualquer cultura. Aliás, o Clifford Gertz já tinha dito, é uma frase difícil de traduzir, cultures do not hold still for their portraits, quer dizer, as culturas não ficam quietas à espera da fotografia, não é? Não é possível, digamos assim, fixar, cristalizar, porque são, obviamente, sempre realidade sem movimento, mas esse movimento das culturas é necessariamente um movimento de tradição. Portanto, não existe apenas uma tradução entre culturas, intercultural, existe também sempre uma tradução intracultural, digamos assim, e, portanto, a cultura, todos os atos sociais, na verdade, todos os atos de relacionamento social, no limite, podem ser interpretados, deste ponto de vista, como atos de tradução, não é? E, portanto, estar em tradução faz parte daquilo que podemos dizer, a definição de qualquer cultura. Isto tem consequências, e eu não irei alongar muito mais, tem consequências, e uma delas estava diagnosticada pelo autor alemão Paul Camisa, num texto justamente sobre a traduzibilidade, em que lembrava alguma coisa que tem um significado fundamental, enfim, no quadro destas minhas reflexões bastante fragmentares. E ele diz, no ato de tradução, traduzir não é submeter uma cultura estrangeira ao nosso quadro de referência. No ato de tradução, o nosso próprio quadro de referência não é necessariamente estar também imposta em causa. E, portanto, a tradução nunca é um movimento unidirecional, é sempre um movimento bidirecional. Não é em um momento que podia-se dizer de outra forma. Traduzir, isto é, tentar tornar inteligível aquilo que é diferente implica necessariamente um olhar crítico, não é? Implica necessariamente pôr em causa os nossos próprios quadros de referência. E reparem no seguinte, muito brevemente, na verdade, assim entendido, o conceito de tradução põe em causa toda a tradição, enfim, das epistemologias dominantes da modernidade europeia, não é? Um texto que não é visto como um texto sobre a tradução, mas, na verdade, de raiz é um texto de tradução, é justamente um texto fundador do Instituto de Pós-Poliniário, o mais conhecido orientalismo de Eduardo Saia. Podemos dizer que orientalismo é justamente um texto sobre tradução, ou se quisermos, tipo de plataforma, sobre a recusa da tradução, até se sair de conta da tradução, é que a modernidade ocidental se recusa a traduzir e, portanto, assimila o outro de acordo com os seus próprios quadros da referência, exóficizando o outro, construindo uma diferença que não tem que ver com a diferença de real, do ponto de vista sociológico, mas tem que ver com, justamente, uma imaginação da diferença, tal como surge ao olhar ocidental. Portanto, isso é como um ato de submissão, é um ato de subalternização. E não é por acaso que, de facto, essas questões da tradução vêm a ter um papel até importante no âmbito dos estudos pós-poliniários. Porque, obviamente, se se trata de pôr em causa os quadros de referência, significa que se trata também de pôr em causa as posições de poder ou as relações de poder que se voltam mesmo ao outro dentro desse quadro da referência. Já, enfim, o teor de orador, meu grande teórico alemão, lembrava que todo o ato de assimilação é um ato de violência no domínio conceptual. E, portanto, assentou a sua filosofia justamente no não idêntico, no conceito do não idêntico. Outra forma de abordar esta questão, tentando agora abreviar um pouco, para não me alugar demasiado, outra forma de abordar esta questão é perceber que um conceito fundamental para este gesto de tradução da cienilínica é o conceito de reconhecimento. E eu sempre interpreto e acho fundamental entender que o conceito de reconhecimento não tem nada a ver, por exemplo, com o conceito de tolerância. O conceito de tolerância é um ato de poder, não é? Portanto, tu és diferente de mim, eu tenho poder sobre ti, podia matar-te, como sou tolerante, não te vou matar. Vou deixar que tu existas, eventualmente num gueto, eventualmente sem direitos, eventualmente, enfim, mas permite que tu existas, não é? O ato de reconhecimento tem um significado completamente diferente, não é? Justamente com os mesmos direitos, enfim, como alguém, em relação ao qual a relação, justamente, não é uma relação de subalternidade, mas é uma relação de igualdade, igualdade de direitos, igualdade, enfim, em todos os sentidos. Provavelmente o ato de tradução é o ato mais profundo do reconhecimento, não é? O ato de traduzir, ou a tradução bem conseguida, é aquele momento em que, de facto, o conceito de reconhecimento encontra uma expressão prática dificilmente ultrapassada, não é? Porque a tradução é justamente o esforço, muitas vezes o esforço desmadriva, justamente, para fazer justiça ao outro, não é? Para fazer justiça ao outro, não é? E assim, enfim, vemos a importância que este conceito pode ter. E, portanto, na verdade, uma teoria da tradução a conceber assim é uma teoria crítica do conceito de diálogo. Sobretudo de diálogo como é usado nos sentidos comuns, não é? Digamos, muitas vezes diálogo nesse sentido não implica reconhecimento, não é? Não é por acaso que nós, na língua portuguesa, temos a expressão diálogo de surdos, não é? Porque muitas vezes, justamente, e a história do colonialismo está cheia de momentos desses, não é? Em que, momentos, por exemplo, de recusa do diálogo pelo subalterno, pelo colonizado, não é? E depois o colonizador bem intencionado fica muito fervido, porque era tão bonzinho que até ia estabelecer diálogo com o colonizado e esse diálogo é ainda recusado, não é? Porque não é um diálogo, é um diálogo nos termos que ele, o colonizador, estabelece, não é? Não é um diálogo noutros termos, não é? Não é um diálogo que implica reconhecimento, não é? E o de colonizado, se tem condições para isso, não é? Obviamente, muitas vezes acusa esse diálogo também, porque recusa essa espécie de falso reconhecimento que está implícito. Dito-lhe de outra forma, a razão da tradição é uma razão fronteira, seria outra forma de, quando eu dizia há pouco, a razão translatória ou a razão tradutória é uma razão contextual, que esse contexto é sempre o contexto da fronteira, não é? E, como sabemos, há, fundamentalmente, duas formas de encarar a fronteira, como uma linha que divida como um território que une, não é? E a tradição é justamente, situa-se, é como eu dizia há pouco, em relação à ponte, não é? Atravessarmos a ponte sem esquecer que existe aquilo que divide, não é? E, portanto, essa simultânea união e divisão, uma união, une, ir ao encontro do outro, sabendo que há sempre tudo aquilo que divide, não é? E sabendo que existe toda a estrutura, toda a estrutura do diferenciador, não é? E viver, obviamente, na dimensão de precariedade e de instabilidade que tudo isto implica, porque a fronteira, por definição, é corosa, é instável, mutável, muda de lugar, nomeadamente, muitas vezes, não é? No voz do pós-modernismo, havia muita euforia, do fim das fronteiras, não é? E, enfim, não foi preciso a chamada de crises refugiadas para mostrar-nos, enfim, mas essa crise mostra-nos, dramaticamente, como as fronteiras não deixaram de existir, deixaram de existir, eventualmente, algum, para outros, não, não é? Em outros casos, simplesmente mudaram de sítio, não é? As fronteiras da raça, da diferença sexual, etc., não estão exatamente nas lugares onde estavam há 50 anos, mas estão lá, não é? E uma tarefa da teoria crítica é justamente estar atento às novas tecnologias da fronteira, não é? Portanto, a perceber onde é que essas fronteiras, onde é que essas fronteiras, para onde é que essas fronteiras se deslocaram, onde é que essas fronteiras, neste momento, estão situadas, não é? Portanto, a tarefa política, na verdade, a tarefa ética é expandir a zona da tradução, se quisermos, não é? Porque, na verdade, e aqui podíamos recorrer ao conceito de abertura da linha adição, não é? O que nós vemos no mundo de hoje é que, é que, digamos, essa linha adição continua presente, não é? Nos termos daquilo que eu estava a dizer, dizer que existe uma linha adição é dizer que há populações, seres humanos, fora da zona da tradução, não é? Então, eu tenho aqui uma referência, há um texto que tem vindo muito a ver, aliás, neste contexto atual, um texto escrito por Hannah Arendt, em 1943, com o título We are refugees, nós refugiados, que é um texto muito autobiográfico, baseado na sua própria experiência, de julgar uma exilada nos Estados Unidos, e ela escreve que a comunidade dos povos europeus se estilhaçou quando e porque permitiu que o seu membro mais fraco fosse excluído e perseguido, não é? Neste caso, está-se a oferecer à perseguição, enfim, antissemita dos nazis, não é? Mas a questão do nosso contexto corrente é que o refugiado, muitas vezes, não é sequer reconhecido como um membro, não é? A Hannah Arendt ainda está afetida do ponto de vista daquele que era o membro mais fraco e, em determinado momento, é excluído, não é? Mas quando pensamos que justamente na linha adição ali percebemos que há quem nunca tenha saído do outro lado da linha adição, é necessário radicalizar esta precisa na área, que é a atual, enfim, apanha em trás dos crises dos refugiados, mostra isto mesmo. Portanto, a tarefa política, deste ponto de vista, do ponto de vista do conceito da tradição, é justamente a tarefa da inclusão, e a inclusão tem de significar trazer para dentro da zona da tradição, não é? Justamente aquilo que está fora dessa zona, fora da simples possibilidade da tradição, não é? Pronto, desculpe aí o caráter, pode vir, muito fragmentário destas reflexões, eu já me alonguei demasiado e acho que para já ficaria por aqui. A minha intervenção é um pouco, parece, é um pouco diferente da doutora de Sobrio, e não só porque eu não vou dizer exatamente as mesmas coisas, mas também porque peguei no tema, de uma forma, que em alguns pontos se encontra, aquilo que ele diz, mas em que houve também outras preocupações, e principalmente uma preocupação de tentar ler um pouco, porque foi a experiência dos nossos programas de doutoramento, aqueles a que está ligado, enquanto espaços, enquanto momentos, enquanto nichos, dizer-vos, onde se tornou possível fazer investigação, investigação, que em muitos casos aparece como uma investigação que, de facto, procura trabalhar para além daquilo que são normalmente aquelas zonas confortáveis, como nós podemos chamar a nossa cultura, aquilo que nos é familiar. E há uma coisa que é importante nós não esquecermos, ao começar, é que hoje a maior parte da investigação que se faz, digamos, podemos mesmo dizer que o grosso da investigação que se faz hoje nas instituições de investigação, no ensino superior, nas universidades, é uma investigação baseada, basicamente, na produção de teses de doutoramento e na produção de projetos de pós-doutoramento, que são muitas vezes vinculados a projetos mais amplos, mas, de facto, quem hoje produz o grosso desse trabalho são exatamente as pessoas que estão envolvidas neste tipo de exercícios, digamos, de produção académica. E, por isso, os doutoramentos são, de facto, um pilar importante aqui, por exemplo, a atividade aqui do SES. Nem sempre foi assim. Nós começamos a criar doutoramentos num determinado momento, não porque não reconhecêssemos a sua importância no SES, mas porque as condições não existiram até um certo momento de o fazer com a mesma urgência, a mesma importância que tem hoje, mas também por outra razão. Eu recordo-me que, como docente da Faculdade de Economia, recordo-me que quando tentamos, pela primeira vez, criar um programa de pós-graduação ligado àquilo que eram as áreas cobertas pelo SES, que tivemos que criar no âmbito da Faculdade de Economia, era a diversidade que tinha que conferir um grau, nós propusemos a criação de um programa de pós-graduação que tinha uma vinculação forte com aquilo que eram alguns temas que começavam, nessa altura, a ser bastante discutidos no SES e que vieram a dar origem, depois, até a um grande projeto de investigação, que era o tema da globalização. E criamos um programa, que o antigo criamos foi o Alaventura, a Maria Bagueim, a nossa colega, que não fosse seu, e eu, pusemos de pé um programa que se chamava As Sociedades Nacionais Perante os Processos de Globalização. E era um programa de mestrado e doutoramento, que era um programa um bocado atípico, em relação àqueles que já existiam, mas lá da Economia, em Economia, havia mestrado em Economia, era um programa de mestrado e doutoramento, coisa escandalosa na altura, eu lembro-me que aquilo teve muita objeção, muita resistência, ela veio às vezes de lugares bastante inesperados, mas conseguimos montar um programa que era baseado simplesmente no seguinte. Eram três seminários, cada um deles da responsabilidade de um de nós, em que durante um fim de semana, sucessivamente, ou seja, num total formal de nove horas de sessões, os estudantes simplesmente vinham, depois de terem, no princípio, um livro, um conjunto de materiais que nós conhecíamos, e nós discutimos. E depois a discussão, muitas vezes, era prolongada depois, por jantares e outras ocasiões, enfim, também com uma dimensão mais lúdica. Mas, esse primeiro programa, que foi um programa que durou dez anos, mais de dez anos, e foi um programa que, durante muito tempo, esta questão também é importante, quando nós pensamos hoje na centralidade que os doutoramentos têm, na vida académica, na política universitária, nas políticas de ensino superior, é importante lembrar que, naquele tempo, as nossas sessões eram dadas fora dos horários que nos eram distribuídos. Nós não tínhamos a previsão de tempo. E, portanto, aquilo era dado praticamente, era assim que nós gastávamos os nossos fins de semana. Era uma atividade que era séria, mas, ao mesmo tempo, era uma atividade realizada fora das horas oficiais, das horas formais do trabalho. Mas a questão mais interessante do que aconteceu foi que, quando abrimos, os primeiros contingentes, nos primeiros anos, os primeiros grupos de estudantes que tivemos, eram grupos bastante diversificados. Nós começamos a ter estudantes vindos de outros países e, às vezes, até de lugares bastante inesperados. Tivemos uma... Chegamos a ter uma estudante que vinha de West Point. Ela tinha estado em West Point e veio para... Na Academia Militar? Sim, na Academia Militar. Depois ela não chegou a terminar. E tínhamos, sobretudo, muita gente que vinha de Moçambique, de Santo Meio. Tivemos dois ex-ministros de Santo Meio-Príncipe. Brasil. Começámos também a ter pessoas do Brasil. E depois apareciam-nos pessoas com formações muito diversas também. Muitas delas sem qualquer contacto prévio com as ciências sociais. Entre eles, por exemplo, um médico que era voluntário da... Creio que era dos médicos do mundo. Portanto, nós tivemos ali um... Tivemos um juiz do Supremo Tribunal de Moçambique. Enfim, tínhamos um grupo muito diversificado que tinham exatamente essa característica de ter uma formação também... Formações muito diversas. E que nos obrigaram, desde o início, a pensar como é que nós podíamos, simultaneamente, criar a abertura que queríamos para receber candidatos interessantes e, ao mesmo tempo, também garantir que eles conseguiam... que se conseguia, de facto, criar uma forma de eles poderem apropriar-se daquilo que era um conjunto de conhecimentos de base que se considerava que eram absolutamente indispensáveis para poderem, por exemplo, ter uma relação, digamos, decente com as teorias sociais e com as principais mitologias das ciências sociais. O programa foi... oscilou bastante no número de candidatos e na qualidade também dos candidatos, mas durante bastante tempo ele produziu teses mestradas e depois produziu também teses de outra meta. Muitas dessas teses foram teses feitas sobre os países, onde vinham as pessoas, principalmente, elas optavam outras vezes por fazer esse tipo de trabalho. Havia alguns que mudavam de termo ao longo da sua... que vinham com a ideia de fazer uma coisa e passavam a fazer algo depois teriam passado para as nossas discussões. Houve muitas vocações de investigadores que hoje são aqui parte de vocês que foram formadas também nesse programa. O programa depois gerou muitas teses, deu origem depois a várias teses de outra vez que também foram depois contratadas também, concluídas na universidade, aqui nesta universidade. E tudo isto antes da criação formal dos primeiros doutoramentos que houve aqui no SES. Quando começou a haver uma política mesmo de criação de programas de doutoramento vinculados ao SES, e no SES funcionava com a instituição de acolhimento e, portanto, o grau de conflito pela universidade, nós começamos a haver algum salto, um salto importante, um salto de qualidade, e um salto também no próprio âmbito, digamos, dos temas e das abordagens que foram seguidas. Foram criados programas de doutoramento, sobretudo na década, não é parte deles, foram na década de 2005, mais ou menos. Alguns deles são programas que foram a mais de tempo, propostos como o E.L.C. Global, por exemplo, ou aquele que eu sou um dos coordenadores de coordenação, conhecimento e inovação, que é 2005. Depois um programa sobre democracia no século XXI, um programa sobre direito, justiça e cidadania em colaboração com a Faculdade de Direito, um programa, depois também, interuniversitário chamado Deputado de Doutoramento de Escrições e Políticas Públicas, um sobre direitos humanos, um programa sobre... e depois vários outros que foram surgindo. A Faculdade de Economia criou um programa de doutoramento em Sociologia, que acabou por ser também um lugar onde muitos daqueles que vinham para a sede acabaram também por frequentar os dois seminários. E, portanto, ao longo do tempo, nós fomos criando um conjunto de diversificados espaços que permitiram também que não só ampliar e diversificar a composição do corpo de estudantes, que vinham de muitos lugares diferentes, traziam também muitas fundações diferentes, e que, ao longo do tempo, foram também produzindo um conjunto de trabalhos que muitas vezes começavam já a ser trabalhos de produzir-se numa lógica distinta. Portanto, se os orgueiros já falaram um pouco disso, eu não vou entrar muito por esse comentário. O que eu acho que é interessante aqui, agora, eu não vou também discutir a questão dos prefeitos do Plutonal, mas tendo a concordar com a ideia de que, de facto, é mais interessante o fluxo, é mais interessante o movimento, é mais interessante tudo aquilo que se passa aí entre, do que, propriamente, o pensar em termos de relação entre atividades fechadas, fixas. E o que aconteceu, em muitos casos, é precisamente que começaram a aparecer muitos programas de doutoramento que já procuravam, precisamente, fazer essa... Desculpa, em tese de doutoramento, procuravam também já começar a trabalhar nessa lógica, e mesmo quando não escolhiam temas que, por exemplo, obrigavam-me a comparar situações, por exemplo, a continentes diferentes ou países diferentes, trabalhavam, no entanto, sob uma lógica também em que se procurava aprender o que se sabia sobre um lado, para trabalhar também sobre o outro. Procurava-se pensar de outra maneira a partir também daquilo que era o confronto e a exposição a essa diversidade que é aparecendo. A grande parte deste trabalho foi um trabalho que nunca... que não obedeceu, a não ser em casos muito precisos, a qualquer programação específica do tipo, vamos agora abrir um programa em que vamos estudar isto ou vamos estudar aquilo. Havia projetos que, de facto, criavam também teses de doutoramento. Essas teses de doutoramento depois eram realizadas com vinculação a esses projetos. Mas a ideia, por exemplo, de criar programas de investigação que coincidissem com aquilo que eram os temas dos programas de doutoramento é uma coisa que não... não, porque não aconteceu assim. Havia suposições parciais, relações, etc. E depois começamos a um momento também em que se começou a formalizar, ou pelo menos a criar relações mais fortes também com instituições de outros, por exemplo, de outros países que permitiram que foi também um enorme fluxo de estudantes que muitas vezes vinham por um tempo, não faziam aquilo o seu doutoramento completo, mas vinham, por exemplo, com muitos estudantes brasileiros que iam fazer os seus doutoramentos de São Luís. Tivemos muito trabalho muito interessante com o efeito através desse tipo de passagem, desses estudantes. Muitos queriam fazer estágios de doutoramento também de outros países, muitas vezes através de programas de mobilidade. E, em alguns casos, também, algumas teses, como eu disse, foram também teses que surgiram no âmbito de programas de investigação, especialmente programas internacionais, mas não só, também outros programas internacionais, também criaram lugares, digamos, de estudantes de doutoramento que depois também concluíram as suas teses. A questão que, e depois, temos algumas experiências também, tentativa de criação de doutoramento internacional, ou como que não foi possível, mas criamos depois um sistema de pototelas que está, neste momento, a produzir as primeiras teses, como foi com uma instituição que não era uma universidade, a Fundação de Alcruz, por exemplo, que, curiosamente, ela está a começar a revelar algumas coisas bastante interessantes, bastante problemáticas, como, por exemplo, as diferenças na própria cultura académica, organizacional entre a universidade, e, especialmente, a Universidade de Coelho, e uma explicação como aquela que tem, de facto, uma forma bastante menos pesada, e menos pesada porque as universidades no Brasil de fazer as coisas, mas que, ao mesmo tempo, leva a que, em muitos casos, nos criem a alguns problemas formais aqui, quando se trata de, por exemplo, formar juros e outras coisas. Mas, de facto, há aqui, portanto, uma certa densidade de relações que foram sendo criadas através desses vários processos, que permitem hoje dizer que, de facto, os problemas de doutradento que estão vinculados ao SES, que foram criados ao SES, geraram, de facto, um conjunto de projetos e de atividades de investigação que permitiram também olhar para um grande número de fenómenos e de problemas de uma maneira diferente que corresponde para esse olhar que nós podemos dizer que é trans, cultural, transnacional. Eu gostava aqui só de falar de duas coisas que me parece que são, são talvez aquelas que merecem uma reflexão também, porque tem surgido algumas vezes este problema, que ele apareceu, por exemplo, pessoalmente, eu enfrentei agora este problema num seminário, num dos seminários de um dos programas, que aliás parece que depois todos os seminários desse programa tiveram-nos um problema por causa da origem dos estudantes, que é o problema da língua. O problema das línguas é uma questão sempre em aberto, tem suscitado muita discussão por vezes também sobre se devemos ou não, em que língua devemos oferecer aos seminários, o que é que fazemos quando temos estudantes que não falam línguas, que não conhecem línguas, não partilham o conhecimento de línguas, não tem nenhuma língua que possam compreender em que não lhes permita seguir, sem problema, porque são estourados para trabalhar no programa. e a outra questão que é das diferenças de formação. É outra coisa interessante que é, foi um problema que desde o início nós tentamos lidar com o governo de várias maneiras. Eu recordo que no primeiro programa, o programa da globalização, havia uma ideia muito simples, que era a seguinte, nós fazíamos um semestre zero, como lá chamávamos, que consistia simplesmente em por os estudantes a seguir uma formação de base sobre teorias psicológicas e uma formação de base sobre métodos de investigação social. Não foi uma ideia muito boa, uma coisa que só começamos a perceber muito depois. Não resultou muito, grande parte daquilo que era ensinado tinha muito pouco a ver com tudo aquilo que o fez era feito. Não era possível, por exemplo, pensar um programa que tinha um intuito precisamente de ir mais longe do que aquilo que era o saber estabelecido. Muitas vezes aquele tipo de formação era um tipo de formação de facto que parecia ou irrelevante ou então parecia algo que era uma entrada à definição depois dos debates que nós tínhamos. E depois tinha também uma propensão para um certo conservadorismo todo lógico que aparecia depois nos testes. Ou seja, as pessoas tinham muita dificuldade de pensar que quando estão a lidar com problemas novos a partir de posições e de orientações novas às vezes é preciso renovar e inventar psicologicamente. E depois, mais tarde foi abrido esse semestre zero onde agora vai ser sempre a possibilidade das pessoas seguirem seminários que eram oferecidos com opções que realmente isso aconteceu e tem acontecido também. Mas começou-se também a pensar em fazer este tipo de formação como parte do próprio que, por exemplo, os pós-comodismos têm de facto já uma discussão de metodologia, por exemplo, que é uma coisa que nos faltava em muitos desses programas. Ter essa discussão que é uma discussão feita nos tempos próprios de programa nos termos optados ao programa que se estava a lançar. Depois tínhamos o programa da UIMB, e esse, aliás, também, que se tinha a ver com as próprias cestas para este projeto, o programa da UIMB foi sempre um problema complicado. Nós tínhamos no início estudantes que falavam português e durante muito tempo, independentemente da sua origem, o que acontecia é que todos os estudantes falavam português. O português que falavam não era exatamente sempre o mesmo. e havia aí muita diferença também. Havia diferenças que foram sendo resolvidas e eram resolvidas também através das próprias discurais, das próprias papas. Mas, a coisa complicou-se quando nós começamos a ter, em alguns programas, começamos a ter primeiro falantes de espanhão, que vinham de Espanha, também, da latina, que muitas vezes falavam, não falavam exatamente, todos eles entre si é mesmo, exatamente, mesmo que não era uma questão que foi, enfim, que não foi muitas vezes fácil de resolver, mas, conseguiu-se criar um certo espaço de algo em que as pessoas procuravam reciprocamente entender-se, mas, ultimamente, tem acontecido algo mais complicado. Nós começamos a ter muitos estudantes de mobilidade, primeiro, que começam a ter os nossos alteramentos, alguns estudantes que vêm de países onde falam línguas que nenhum, que os outros não falam, mas vêm de outros países, por exemplo, um caso interessante dos italianos, nós temos um programa que, por razões, as pessoas que têm a ver com as próprias orientações, as pessoas que estão lá no programa, atraíam muitos estudantes italianos, que é o caso da democracia do século XXI, e esses estudantes italianos, em geral, são estudantes que falam inglês, que o habitam, o vivem num seminário com estudantes que, em geral, não vêm em inglês, mas que vêm de outros países, não falam inglês e que têm de fazer as suas intervenções no seminário e fazem o exemplo em português, por exemplo, para estudantes que, como vários eles me disseram, não entendem português. e isso cria o lemos aqui a tradução sem ter o mais rasteiro e literal do termo, começa a ser, de facto, como é que se faz? Como é que nós lidamos com situações deste tipo? Isto é uma execução salvador. Nós estamos a falar em algo que é um problema cotidiano. tem a ver também com outra coisa, por exemplo, o acesso à bibliografia, uma coisa que nós descobrimos com surpresa num certo momento, é que fazíamos testes de inglês aos nossos estudantes, admitíamos se eles tivessem de um mínimo conhecimento de inglês segundo a prova que é que eles estão de fazer e depois a surpresa em que eles de facto não conseguiam os testes dejeitores. E, portanto, esta questão da língua é uma questão que é sempre permanente e presente. Depende dos testes, não é? Depende dos testes para adoleá-los. Deixa-me só dizer o seguinte, como é que isto se pode resolver? Aqui, houve uma experiência que eu achei interessante, mas para a qual é preciso ter o curso de si e o tempo, que foi a da Escola do Brown do Alice, o projeto Alice e o Espírito do Sul, onde aquilo que foi feito foi definir que havia três línguas oficiais, havia três línguas, espanhol, português e navaleiros, vieram pessoas que de facto falavam essas línguas, algumas delas falavam duas, mas não falavam a outra. Procuramos depois criar um espaço em que fosse possível não discriminar as pessoas que falavam a língua que era minoritária, em alguns casos havia uma maioria de pessoas que falavam as línguas e tentarmos fazer isso de várias maneiras. De maneira mais simples e mais explícita, consistiu em fazer a tradução simultânea. Acho que não sabe do Bruno. É uma forma que exigia, que é complicado, é complicado a tradução simultânea porque ela exige que, por exemplo, os materiais que eram usados nas várias sessões, estivessem, fossem entregues previamente, o menos o suficiente para as pessoas. Fazia uma tradução que devemos dizer mas teve essa... Eu conheço o Bruno e o Bruno me contou a experiência. Mas foi na do ano passado. No ano passado, não estava. A segunda possibilidade consistia em não alternar alternar nas sessões o uso da língua. Ou seja, havia uma sessão que tinha como língua fazer a preservação. Que era o inglês, em inglês, havia uma sessão em espanhol e havia uma sessão em português. Depois, como havia pouca gente que falava inglês, optou-se por outra solução que era juntar as pessoas que falavam em inglês e haver alguém que fizesse a tradução sucessiva para a língua. Esta questão é muito interessante porque ela mostrou uma coisa que eu acho que é... Eu acho que eu lembrei-me quando os professores sobre o que ela falaram. é que em situações como esta há várias coisas que é importante perceber. A primeira delas é o tempo. São processos que moram. São processos que exigem tempo. São processos que exigem precisamente que se entenda para que elas possam efetivamente circular, para que possa haver resposta, para que possa haver interlocução. interlocução. E essa interlocução exige também que a mediação para essa interlocução, que eu não falo aqui apenas de tradução, foi da palmeira, que não seja simplesmente um tradutor que não seja mais... 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 deve-me dizer, mais técnico, mas que seja, de facto, alguém que seja capaz de lidar com a promoção as tais dificuldades de passagem numa certa forma de expressão. que não necessitam desse tipo de exercício, que são aquelas que passam precisamente por atividades, por certas tipo de práticas que não recorrem, que não são, digamos, não são marcadas ou não têm como aspecto central aquele que podemos chamar de bombocentrismo ou de fono de bombocentrismo e, portanto, podem... não são... não é mais fácil entendê-las. Existe também todo um trabalho de apropriação que também não deixa de existir o facto de elas não serem verbalizadas, mas que podem ser também em muitos casos há também uma aprendizagem que é possível fazer de uma forma que existe também os respectivos mediadores de pessoas que sejam capazes de fazer como, por exemplo, algumas atividades de tipo teatro, por exemplo, uma atividade que incluía também a falte, também a rap, mas a gente pode ter também outras, mas há um conjunto de atividades expressivas que utilizam outros meios de expressão, também há alguns casos que podem permitir também partilhar o que ele pode nesses espaços e nesses processos. Aquilo que foi muito interessante nessa experiência da Escola de Berão é que nós depois discutimos também como sendo possivelmente uma espécie de protótipo, não diria protótipo, mas uma experiência, uma experimentação de um processo que poderia vir a indicar como é que poderá ser uma tecnologia justamente para processos futuros de formação também. Não é fácil, aquilo tem exigências de tempo, de espaço, de disponibilidade, tem exigências também de partilha do espaço e de convivência, por exemplo, há uma convivibilidade que é necessário criar também quando se utiliza esse tipo de práticas, mas que nos ajuda também a pensar muito de noção as próprias práticas que nós usamos, as nossas práticas de formação bem em cima, de partilha, de aprendizagem que existem neste momento também nos nossos programas de litoramento, especialmente quando eles envolvem esta diversidade de religios, esta diversidade de formações, esta diversidade de línguas, esta diversidade de pertenças que, de facto, muitas vezes nós temos dificuldade em resolver, responder a elas quando elas ocorrem naquilo que são os espaços formais e convencionais, por exemplo, os nossos programas de litoramento. Portanto, talvez aqui, e era esta um pouco a reflexão que eu vou tentar fazer, talvez aqui haja, se possa abrir um espaço onde nós poderemos pensar que muito do que é, do que são os modos convencionais que nós temos de organizar e de realizar o tipo de formação que é oferecido nos programas de litoramento, possa, por facto, beneficiar em muitos casos, por exemplo, a criação de determinados momentos e determinados espaços em que são oferecidos momentos deste tipo. E parece-me que, quando pensamos nesta, tentarmos levar a sério a ideia, precisamente, da investigação transnacional, uma formação também transnacional e transcultural, devemos começar também a pensar naquilo que são dos quais os modos que podemos organizar e dar o que é inecto o perigo de maneira prática este tipo de simplicense. Agora, isto, obviamente, complica muito mais o nosso trabalho do que aquele que nós já tínhamos, mas isto é, simplesmente, um sinal, eu devo dizer que tenho a impressão de que as universidades e as instituições de investigação, por exemplo, como a SES, já levam isto suficientemente a sério para trazerem à discussão e experimentarem com este tipo de práticas, mas eu creio que as universidades precisam de levar esta questão muito mais a sério que o que levam agora em lugar de tentarem simplesmente resolvê-las através da discussão de qual deve ser a língua em que nós vamos lecionar as questões. Olha, já, muito obrigado pela forma como o meu recolher. Eu aprendi nas conferências em que todos nós participamos que é uma espécie de estereótipo de género, as mulheres nos vistos começam por pedir uma desculpa, os homens por contar uma graça. Eu começo por pedir desculpa, não se foi uma feminista por conto, portanto, eu começo por dar cabo do estereótipo das conferências porque, de facto, eu não sabia muito bem a opinião e vim com uma comunicação mais estruturada. prometo que eu não demoro mais de 20 minutos, estou muito mais aliciado pela discussão que o António e o João abriram, sobretudo porque eu vou tentar falar, identificar a gramática política que, no âmbito da União Europeia e, sobretudo, no Espaço Europeu de Ensino Superior, foi criada com grande impacto nos cursos de doutoramento. A identificação de competências transferíveis com skills, vou dizer-lhe por facilidade de capacidades, mas que são como uma espécie, como um marco de lugares brancos. Onde é que as questões que o António levanta em termos institucionais das dificuldades e desafios que o João sublinhou se confrontam. Também queria fazer um aviso. eu, na análise que fizemos, que é trabalho também de grupos, não é só o meu, eu não vou em sombra colocar o trabalhador neoliberal como sendo o produto do mandato político que esta gramática endossa. Mas, um desafio à reflexividade institucional e à nossa própria enquanto académicos, enquanto professores, professores no sentido de docentes, investigadores, enquanto orientadores ou supervisores, como se pode dizer. Porque procedi à análise de textos, análise de discurso de textos das instituições europeias. Eu vou ter que ler algumas partes que é para fazer jus ao argumento. Lamento, que sabe que Deus quando distribuiu os papéis das conferências com a Semba me toca no papel do chato. Uma vez fui ao Conselho Nacional de Educação falar no início da tarde após o almoço, estavam aqueles vulneráveis conselheiros que não tinham mais de metade a dormir. Portanto, sintam-se à vontade quando eu estiver a passar da minha conta, mas eu prometo que não mais de 20 minutos. e de facto o que eu gostaria de partilhar hoje aqui convosco e contribuir era traçar a gramática política, não vou tanto à sintaxe e à semântica, mas também que tem vindo a subjazer e isso traz-me algumas dificuldades na leitura do meu dião, mas não as coisas são como são, não é? Como é que é? É, calma, é, calma. Ok, tem a impressão que não tem grande importância que eu só... Ok, ok, perfeito. Isto foi chamado António, não estávamos preocupado com o menu? Os principais objetivos da Constituição do Espaço Europeu do Ensino Superior, tal como foram expressos no seu principal instrumento que foi a Declaração de Bolonha, era de garantir a compatibilidade e comparabilidade entre os sistemas europeus de Ensino Superior para alcançar três grandes fins. E estou a sublinhar a palavra fins, porque adiante vou tentar mostrar como é uma inversão de fins meios. E esses fins eram a mobilidade, a empregabilidade e a atratividade do Ensino Superior Europeu. europeu. O fundo, parece a mim e as pessoas que trabalham comigo, é importante olhar para a gramática política que surge a estes processos para compreender os impactos que o desenvolvimento do Espaço Europeu do Ensino Superior desencadeia ao nível da investigação e da educação superior. E estou a dizer educação superior não para brasileirar a minha fala, mas antes quero mesmo dizer educação, não é Ensino Superior, é educação no sentido mesmo de educação. E sobretudo ao nível do doutoramento. Na base de Bolonha, seminalmente, está presente o objetivo político, e se não haja dúvidas, de interação entre educação e inovação, que eu vou já definir mais precisamente, cujo significado está discursivamente associado nos textos da União Europeia ao ideógrafo Sociedade do Conhecimento. Em 97 é que surge pela primeira vez pela boca não, pelas mãozinhas da Comissão Europeia a noção de Europa do Conhecimento. Quando estavam a elaborar a agenda para o ano 2000. E por isso mesmo tenho que ler para tornar as políticas baseadas no conhecimento, inovação, investigação, educação e formação num dos pilares fundamentais da política interna da UE e aumentar o nível de conhecimentos e competências de todos os cidadãos europeus para promover o emprego. Em 2003, a questão ainda encosta com mais clareza e foi redirigida para a necessidade de desenvolver uma cooperação efetiva e mais estreita entre as universidades e a indústria orientando-a mais efetivamente para a inovação, novas empresas e mais geralmente para a transformação e para a transferência e disseminação do conhecimento. O doutoramento como prioridade europeia surge pela primeira vez em Bergen em 2005 e no comunicado que daí sempre resulta os ministros adoram fazer comunicados os estudos doutorais foram enquadrados na relação entre o espaço europeu de ensino superior e European Research entre o espaço europeu de investigação no âmbito claro da agenda de Lisboa e recomendou-se que os estudos doutorais se ligassem às carreiras de investigação e desenvolvimento e que se promovessem doutoramentos conjuntos devendo os países eliminar obstáculos ao reconhecimento mútuo de qualificações. Estas indicações têm vindo a influenciar a formação doutoral na Europa e foram mesmo dadas orientações para o recrutamento de investigadores o seu emprego e as respectivas condições de trabalho. Mas a mim o que me importa aqui partilhar convosco é sobretudo a gramática política que está aqui por trás diziam os analistas de discurso que não há nada mais profundo do que a superfície deles. A Comissão Europeia assumiu que atender às necessidades do mercado de trabalho no âmbito da sociedade de conhecimento exige competências e capacidades que o ensino superior deve desenvolver. E com base no modelo da tripla hélice do Edcovitz sobre as relações universidade indústria e governo a Comissão Europeia propõe a metáfora do triângulo do conhecimento educação inovação investigação e que traz consigo e é este aqui que eu eventualmente posso trazer de contributo traz a hegemonia discursiva da inovação sobre os outros vértices do triângulo. É que se a tripla hélice do Edcovitz enquanto sistema de inovação proposto por ele permite compreender a reconfiguração da extensão universitária do serviço à comunidade em terceira missão o triângulo proposto pela União Europeia hegemonizado hegemonizado discursivamente pela inovação modifica o sentido da educação e da investigação é isto que eu vos vou tentar argumentar de uma forma consistente espero eu a inovação refere-se quando se diz inovação a que é que se pretende aludir ao impacto dos sistemas de ensino superior no desenvolvimento económico nas vantagens competitivas dos sistemas regionais e na geração de competências para esse efeito o conhecimento para o desenvolvimento económico faz-se através da cooperação internacional e institucional e as vantagens competitivas assim conseguidas são elementos centrais da ideia de inovação utilizando três conceitos básicos há vantagem em geral mas três conceitos básicos de Ernesto LaClaude e de Chantal Nouve o argumento é que a ideia da Europa de conhecimento em que se baseiam as políticas europeias para o ensino superior a investigação a educação e a inovação são articuladas no discurso que configura na nossa interpretação o mandato endereçado ao ensino superior só para ficarmos com a mesma linha de interpretação LaClaude e Mouve chamam articulação a qualquer prática que estabelece uma relação entre elementos de modo que a identidade de cada um deles é modificada nessa prática articulatória os pontos nodais correspondem à cristalização de significados são sempre momentâneas mas são pontos de cristalização de significado de um dado significante e os significados pontuantes referem-se à luta discursiva para a fixação desses mesmos significantes e então com base na análise dos textos que ali estão mencionados o que é que nós fizemos? Procuramos identificar as relações entre educação investigação e inovação para analisando as articulações promovidas e então encontramos a produção do conhecimento transferência e disseminação do conhecimento o objetivo de facto é identificar a dita gramática em termos do triângulo na nossa interpretação do triângulo do conhecimento portanto a inovação surge como ponto nodal no sentido em que hegemoniza o triângulo e modifica as relações entre investigação educação e inovação em todos os sentidos a dinâmica entre educação e investigação é delimitada por um lado pela coordenação política europeia visível por exemplo nas reuniões ministeriais de Bolonha e por outro lado pelas reformas promovidas pelas instituições europeias pelos governos nacionais e pelas próprias instituições de ensino superior o papel do conhecimento parece estar a ser reconfigurado nas suas relações com a educação com a investigação e inovação embora nos textos analisados a articulação entre investigação e educação seja sublinhada a ênfase na articulação com a inovação invade e reestrutura tanto a transparência do conhecimento tanto a transparência do conhecimento como perdão-me tanto a transparência como a sua disseminação disseminação digamos nós podíamos o processo de ensino se quiserem mas que surge aqui este processo de disseminação surge como training como formação é portanto a centralidade da inovação a sua hegemonia discursiva que nessa prática articulatória nos textos da UE e nos discursos que eles veiculam que há uma modificação de facto há uma modificação do sentido e fixação do sentido dos termos por um lado o foco na inovação reconfigura a educação como training eu poderia dizer formação mas eu penso que é mesmo training no sentido que eu costumo usar development nós temos muito essa discussão na formação de professores eu se perseguir por development programs pois a questão é que eles não substituem eles usam o mesmo training e em Ierevan eu já devia ter mudado se tem aqui ok ok em Ierevan os ministros sublinharam explicitamente este vínculo entre educação e investigação e que ele deve ser mediado pela preocupação com a inovação está aqui a citação em inglês acho que não vale a pena lê-la em português portanto espera-se que a articulação entre educação e investigação promova a atratividade do espaço europeu do ensino superior e estou a citar dada a importância do training da formação em investigação e da investigação na manutenção e melhoria da qualidade e competitividade e atratividade do ensino superior europeu ao ligar a competitividade e a atratividade na provisão de educação na Europa a inovação desempenha o papel central no desenvolvimento económico e no perfil dos trabalhadores mais qualificados com ênfase na educação superior sobretudo ao nível do doutoramento este é o slide 7 desde Bergen que se que se que se espera que Bolonha ou processo de Bolonha vincula o ensino superior à investigação no sentido do desenvolvimento económico a articulação entre investigação e inovação é fundamental no moldar dos discursos que assumem a inovação como o principal motor do crescimento económico e a inovação e o facto é que a inovação no sentido de um killer fluido assumem o lugar central na estratégia 2020 o que estes 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 pressupostos radicalizaram os discursos sobre a mudança da investigação básica para a investigação aplicada e mais do que enfatizar aquilo que na investigação conhecem bem da mudança do modo 1 para o modo 2 na produção do conhecimento a ênfase na inovação dilui a própria distinção entre a investigação e a sua aplicabilidade e centra-se na transferência de conhecimentos a ênfase muda portanto da investigação per se em si mesma para a investigação mais inovação quer dizer transferência de conhecimento e consequentemente no âmbito de Bolonha estou a citar agora o comunicado do Careste os programas de estudo devem refletir as mudanças das prioridades na investigação e das disciplinas emergentes e a investigação deve apoiar o ensino e a aprendizagem a articulação entre a investigação e a inovação baseia-se no pressuposto de que o que permite a inovação são recursos humanos sistemas de investigação abertos e da excelência o financiamento os apoios e o desenvolvimento de recursos humanos é articulado com a importância da formação ou training em investigação e da investigação com a promoção da interdisciplinaridade e na manutenção a melhoria da qualidade do ensino superior europeu à medida que a inovação portanto foi assumindo prioridade na agenda da União Europeia a sua medição e quantificação tem vindo a ser crescentemente utilizada como instrumento político sob a forma de incentivos e acabando dessa forma de influenciar de formatar de formatar não de influenciar as políticas de investigação do ensino superior é aí que entra os implicadores da medida de desempenho da inovação estão estreitamente relacionados com a educação doutoral com as co-publicações científicas internacionais e com as despesas de investigação e desenvolvimento no setor público e empresarial e estes indicadores dão conta dos empregos dos serviços e produtos de atividades intensamente baseadas no conhecimento só mais um slide depois eu passo para as conclusões porque já temos aqui o suficiente para discutir a articulação entre educação e inovação surge como disseminação do conhecimento veiculado pela reforma curricular pela reforma curricular proponizada pela comissão europeia em 2007 no documento de 2007 da comissão from bergen to london deixou claro que a modernização é necessária para enfrentar os desafios da globalização e desenvolver as competências e a capacidade da força de trabalho europeia para ser inovadora no que diz respeito à educação doutoral isto também se traduz na centralidade das questões como dos acordos de acesso transparentes estou a citar procedimentos de supervisão e avaliação desenvolvimento de skills de capacidades transferíveis e formas de aumentar a empregabilidade eu não vou elaborar muito mais porque eu seguiria ver se estes digamos se esta é a gramática como é que ela é visível por exemplo na questão da empregabilidade na mobilidade e na empregabilidade e na empregabilidade que surgem aqui como uma espécie de significantes vazios e há uma inversão isto a mobilidade e a empregabilidade que surgem inicialmente como um fim em si mesmos o que acontece é que tanto uma como outra como outra são utilizadas como meios como meios para como meios para a consecução para a consecução da inovação tanto a mobilidade como a empregabilidade que eu argumentaria mas acho que agora me vou cingir a isso e passar o iacel é para tocar no computador e mudar o outro isto é e o que eu queria dizer é essencial trazer aqui é como é que a inovação está a fixar o significado da 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 investigação e da educação acho que este é eu não estou eu não estou aqui a defender a defender em sombra que esta gramática visa a formação de the training of the neoliberal worker estou a dizer que cabe-nos a nós enquanto instituições enquanto académicos enquanto professores no sentido de docentes enquanto orientadores vemos como é que de facto à maneira gramosciana podemos lidar com esta com esta gramática como é que como é que nós estamos que temos como fim a formação do critical self e não só do corporate self isto é uma distinção feita por por Ronald Barrett que o mech está traduzido o eu crítico e o eu o eu empregável o eu empresarial e dá-me 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 impressão que se nós no campo das ciências sociais humanas e que nos dedicamos a este a este trabalho esta gramática nos interpela crítico interpela a nossa reflexividade crítica acho que e digamos a investigação e os programas os programas doutorais informados e informados por esta gramática têm implicações no processo de educação propriamente dito para mim é pouco claro por exemplo o modo como os meus colegas das outras áreas ditas das ciências duras das ciências ditas aplicadas como é que eles enfrentam isso jogam o jogo da gramática claramente de uma forma muito mais eficiente que nós dada não só a hegemonia epistemológica da ciência e das disciplinas em que eles trabalham mas também porque digamos o nosso trabalho enquanto enquanto académicos enquanto pessoas da instituição da instituição universitária ainda acho que não vai por vezes suficientemente longe por exemplo numa sessão em que participei falando sobre esta gramática perguntou-me um colega de engenharia muito competente uma pessoa muito interessante e então não é isto que nós a empregabilidade não é não é fundamental não é um dos um dos critérios fundamentais da qualidade de um curso esta questão de formar eus empregáveis corporate selves será que pode ou não pôr em causa a nossa podem-lhe chamar moderna a nossa a nossa eu não digo eu não digo missão a nossa perspectiva de outras perspectivas de outras perspectivas eu não estou a diabolizar eu no algum princípio disse que não queria opor a oposição eu vou pôr em termos analíticos mas seria interessante como é que nós em termos institucionais enquanto profissionais da academia nos posicionamos quanto a isto obrigado e desculpem